É necessário, meus irmãos, que Jesus volte ao palco das nossas emoções, que hoje ao sairmos daqui, chegando a nossa casa, os familiares notem que algo aconteceu conosco, que há um brilho diferente em nosso olhar, que a nossa voz se tornou mais compassiva, não beliflua, hipócrita, mas compassiva, que o nosso sentimento se tornou mais dúctilo, que as nossas experiências perturbadoras se tornaram menos graves, que amanhã em nosso labor os colegas e amigos percebam que não somos aquele de ontem, mas que estamos vivendo uma era nova, mesmo os que já viviam, que estejamos muito melhores, os espíritos, que são as vozes dos céus, as estrelas que caíram dos céus sobre a terra, vem, não só para nos embalar, mas também para nos advertir, não só para curar as chagas de fora, mas para erradicar as mazelas que proporcionam as chagas externas, eles vêm convidar-nos para uma mudança radical, na qual o amor tenha vigência e a nossa transformação moral tenha predominância, nunca. A terra necessitou tanto de Jesus como hoje, nunca as criaturas humanas tivemos uma necessidade tão urgente de amar ao nosso próximo, quanto nestas horas. E ele prometeu que voltaria e já veio na roupagem da doutrina espírita, agora ele vai tomar conta das paisagens do nosso coração e dominar-nos interiormente. de tal forma que lentamente dominemos as paixões inferiores que nos ferreteiam e liberte o anjo encarcerado que é Deus em nós, temos necessidade de viver a boa nova intensamente, dias houve no passado em que oramos no alto das montanhas, ante labaredas crepitantes. falando aos imortais, para logo descermos aos grandes rios, às suas margens, levando o monstro da guerra, o expansionismo. nas cavernas, oramos a Deus e saímos às planícias para matar inimigos. cultivamos Deus no deserto e matamos os filisteus. ouvimos Jesus na montanha e espalhamos o terror, cultivamos-lhe nas catacumbas e semeamos as cruzadas. hoje, desvelado pelos imortais, não nos permitamos utilizá-lo para os nossos fins ignóbeis. e Jesus é amor e aquele que amem, mesmo que eu não conheça, está com o seu psiquismo e, se o conhece, está em sintonia com ele. Desta forma, demos-nos as mãos, corações unidos e amemos a qualquer preço, construindo o reino de Deus no atordido mundo de hoje. abençoemos a ciência, a tecnologia, as artes, o pensamento em florilégios de beleza. Mas, vivamos o amor intensamente, para que todos saibam que somos seus discípulos e carregados como cartas vivas de expendê-lo por toda a terra. Agora, filhos da alma, não recalcitremos, este é nosso dia, esta é a hora da verdade. Bem-aventurados, aqueles que nos desincumbirmos dos deveres, que nos são oferecidos pelo amor. E depois, vivei Jesus, divulgando-o pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Exoramos a sua misericórdia para nossas necessidades e pedindo-lhe que nos abençoe. Seu servidor, o mínimo e paternal de sempre, bezerra muita paz, meus filhos. Seu servidor, o mínimo e paternal de sempre, que nos abençoe, 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 que nos abençoe. Seu servidor, o mínimo e paternal de sempre, que nos abençoe, que nos abençoe, que nos abençoe. Seu servidor, o mínimo e paternal de sempre, que nos abençoe.